Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a parte do Senhor e cumprimento os amados irmãos que estão neste canal ouvindo esta palavra, que esta palavra venha entrar no coração de cada um de vocês, que Deus venha falar tremendamente com vocês, amém? Eu quero agradecer pela oportunidade nosso pastor Roberto, presidente, nosso pastor Jefferson, que Deus possa abençoar eles tremendamente, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí onde você está na tua casa, lá em João 8, é uma palavra bem conhecida mas que Deus possa abençoar cada um de vocês, é uma palavra que mexe com a gente a palavra se encontra lá em João capítulo 8, do primeiro em diante entretanto Jesus seguiu para o monte das oliveiras e ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor, então ele se assentou e lhe ensinava, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe até ele uma mulher surpreendida em adutério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em fragante, ato de adutério assim sendo Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas todavia tu que dizes a este respeito e eles falavam assim para provocá-lo e temeram alguma coisa que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido porque ensinaram, insistiram na pergunta ele se levantou e lhe disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro ali a tirar uma pedra e novamente se inclinou e escrevia na terra então aqueles que ouviram isso sendo convencidos por suas consciências foram se retirando um por um começando pelos mais velhos até o último Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava quando Jesus se ergueu e não havendo a ninguém mais além da mulher disse-lhe a ela mulher, onde estão aqueles que teus acusadores ninguém te condenou e disse-lhe ela ninguém, senhor e assim lhe disse Jesus nem eu te condeno podes ir e não peques mais a palavra para o nosso coração desta noite é essa quantas vezes nós já tentou na vida correr atrás de algo que a gente nunca conseguiu ou sempre esperamos que chegasse essa pessoa para nos ajudar no momento mais difícil ou quando nós estamos fazendo a obra do senhor ou quando nós estamos fazendo a obra do pai aí chega um e atrapalha incomoda começa a falar coisa que não tem cabimento começa a te acusar de uma coisa que você não fez e aí começa a te criticar começa a falar uma falação daqui, uma falação dali você acaba sendo ainda bombardeado com tanta palavra mas você não se esquece de uma coisa porque quem colocou a vida foi Jesus Cristo quem te deu esta autoridade foi Jesus Cristo e por essa autoridade que Deus te deu você tem que ir pregar o evangelho a toda criatura mesmo que eles não crê mas você tem que pregar falar a verdade eu não estou falando que você está nesse ato não eu estou falando das pedradas que era para ser atingida a você que as pessoas ficam acusando batendo o dedo colocando o dedo falando você faz isso, faz aquilo e nada disso você faz a única coisa que você faz é pregar a palavra do Senhor é levar a palavra do Senhor e muitas vezes as pessoas não gostam do jeito que você prega muitas vezes a pessoa não gosta do jeito que você fala você vai para a casa de Deus com o coração limpo chega na casa de Deus você dobra o seu joelho começa a orar começa a clamar e quando você clama você começa a sentir o poder de Deus a glória de Deus descendo sobre ti e vem um atribulado vem falar assim ei você está errado você está fazendo isso você está fazendo aquilo ei peraí calma aí quem te ordenou para fazer foi Deus aquela mulher ela foi pega num átomo de adultério eu penso com o meu pensamento como é que é o pensamento que ela estava pensando se eles vão levar ela pode estar pensando se eles vão levar a mim até Jesus Cristo como é que seria ele vai me mandar me matar a minha vida vai acabar acabou colocou um ponto final e pronto já era e não tem mais nada creio eu que ela estava tremendo ela estava com medo porque ela foi pega num ato aí você imagina uma pessoa que não conhece a Jesus uma pessoa que não conhece a Cristo não conhece a verdade não vai chegar e vai falar da palavra de Deus para ele ou para ela ele vai se acanhar ele vai ficar com vergonha e muitas vezes ele não vai querer nem querer aceitar a palavra que você está dando para ele porque ele está com medo porque ele fez isso fez aquilo muitas vezes você prega para uma pessoa e a pessoa não aceita aquilo pelo jeito que ela está vivendo muitas vezes o jeito que a pessoa está vivendo ela vai falar assim Deus não aceita eu do jeito que eu estou ele não vai me aceitar mais não tem jeito para mim acabou já era colocaram um ponto final já era acabou não não tem ponto final tem uma vírgula e quando Deus coloca uma vírgula é porque tem um começo tem um fim aquela mulher ela foi lançada foi levada até Jesus quando chegou até Jesus os escribas e fariseus falaram para Jesus quando trouxeram aquela mulher surpreendida no ato de adutério e aquela mulher ficou no meio de Jesus Cristo no meio daquela multidão que onde Jesus passa arrasta a multidão aonde Jesus chega sempre tem alguém aonde Jesus chega a tristeza vai embora aonde Jesus chega a angústia vai embora aonde Jesus chega o milagre acontece aonde Jesus chega tudo pode acontecer porque Ele é o Filho de Deus penso comigo mesmo ela para ser aquele jeito do jeito dela ela bem capaz estava toda bagunçada cabelo bagunçado a maquiagem borrada e chorando você já imaginou quantos te acusam você já imaginou quantos te apontam o dedo você já imaginou quantos chegam para você e falam que você não pode fazer isso você já imaginou quantas vezes você já chegou você tentou fazer algo para a presença de Deus e muitas vezes a pessoa fala assim ei você pode fazer isso não ei você tem que parar quantas vezes quantas vezes apontaram o dedo para ti quantos dedos apontaram para mim e Deus tem uma palavra para ti nesta noite não desista vá em frente não desista dos seus sonhos não desista do teu projeto porque o teu projeto é o projeto de Deus e ele falou assim mais ainda e disseram a ele mestre essa mulher foi apanhada em fragante de ato de adutério assim sendo Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas e tu o que dizem a este respeito você já imaginou o jeito que Cristo ia chegar até você você já imaginou o jeito que Jesus ia chegar até você nós somos pecadores nós somos falhos nós somos pó somos cinzas nós sem a presença de Deus nós não somos nada você já imaginou você aí na tua casa você quando ouvir essa pregação você vai sentir dentro de você a presença do Espírito Santo de Deus a qual eu estou sentindo aqui e eles insistiram mestre como é que vai ser o que tu diz o que tu diz e Jesus se inclinado escrevendo na terra eu não sei o que ele estava escrevendo mas vai o que ele está escrevendo eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai assim não for por mim e quando ele levantou eles insistiram muito e quando ele levantou a resposta dele foi imediata aquele dentro de vós que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra quantos estão em pecado em pecado de morte te acusam e chega na casa de Deus e chega na casa de Deus faz a mesma coisa não dá nada ei não dá nada por enquanto porque quando chegar a conta a conta vai ter que ser paga naquela hora naquela hora começou a sair um por um do mais velho até o mais novo saiu um por um só ficou Jesus e a mulher quando Jesus se levantou de novo e viu que não tinha ninguém só ele e a mulher a parte mais linda que eu acho disso é isso aqui dessa parte aqui da palavra filha filho quando ele fala filho filha acabou e ponto final aí já era porque é filho não mexe com filho não mexe quando ele fala filha onde estão seus acusadores e hoje a palavra fala pra você fala pra mim filho ou filha você que vai assistir essa palavra fala dele jeitinho filha filhos onde estão seus acusadores creio eu que ela estava chorando e ela falava não tem ninguém filho filha ninguém te acusou ninguém Jesus Jesus fala ainda mais ainda de jeito a palavra mais linda vai mas não peques mais e ele está falando vai filha vai filho mas não peques mais mais Deus é contigo filha Deus é contigo filho o que eu aprendo dessa palavra pode acusar quantas vezes quiser mas permaneça firme a palavra de Deus vai falar os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre seja essa rocha seja esse monte e continua fazendo a obra de Deus continua fazendo a obra do jeito que Deus quer a obra de Deus não é do jeito que a gente quer é do jeito que Ele quer se você fazer do jeito que Deus quer não tem capeta não tem demônio não tem bruxaria não tem macumbaria não tem feitiçaria não tem despacho feito nas encruzilhadas na mata virgem na cachoeira no cemitério ou até mesmo dentro da caveira que vai te parar ninguém pode parar a voz de um adorador então adore a Ele exalte a Ele toda honra toda glória pertence a Ele deixa te acusar mas permanece firme deixa te acusar mas vai fazendo a obra de Deus deixa eu falar você sabe por que eu falo de jeito? porque quando você estiver na benção você estiver lá no alto os teus inimigos os meus inimigos eles vão ter que comprar um binóquio porque aonde você está ele vai ter que olhar com um binóquio porque você está lá em cima você está no alto você está no alto no alto da montanha no alto onde Deus te colocou aonde você faz a obra de Deus Deus te levanta aonde você faz a obra de Deus e Deus manda você fazer e você faz então tudo que Deus manda você fazer você faz então Ele vai ter que te engolir pode acusar quantas vezes quiser mas permaneça firme não deixa de adorar a Deus não deixa não deixa Deus não deixa Deus para nada não deixa Deus de jeito maneira porque esse momento que nós estamos na presença de Deus é glorioso é gratificante porque o mundo aí fora não tem nada para nós o mundo aí fora só tem bebida droga prostituição mais nada e acabou mas Jesus tem a vida e a vida com a mudança e a eternidade nós vamos morar com Ele então o que você tem que fazer? adore exalte clame a Ele mesmo que venha a perseguição mesmo que venha as lutas mesmo que venha os ventos venha a tempestade mas ela vai passar a prova vai passar a luta vai passar a perseguição vai passar mas você vai adorar o nome do nosso Deus onde estão os seus acusadores? onde estão aqueles que te acusam? quando o pastor chega e fala meu filho eu quero que tu vá em tal lugar sim pastor eu vou sim em nome de Jesus minha filha eu quero que tu faz isso sim pastor eu vou fazer Deus é misericordioso Ele te ama Ele me ama não deixe de sonhar os seus sonhos não deixe que a perseguição venha te parar não deixe pode te perseguir não tem problema persegue é cumprimento da palavra mesmo Jesus falou que nós não iríamos ficar aqui em abundância nós teríamos aflições mas que nós tenha bom ânimo Ele vencer o mundo nós também vamos vencer amém? essa é a palavra que eu deixo para os vossos corações que Deus abençoe vocês abençoe esse canal maravilhoso que Deus possa abençoar o nosso pastor presidente nosso pastor Jefferson amém? que Deus abençoe cada um de vocês amém? fique com essa palavra eu agradeço em nome de Jesus Deus abençoe